Depois de mais de um ano de planejamento, o Bruno vai vendo a empresa que tanto sonhou se tornar realidade. O engenheiro desenvolveu um revestimento cerâmico ecológico. O produto artesanal é produzido aqui na região. E até mesmo o combustível usado para queima das peças é de reaproveitamento. A gente primeiro estruturou a parte técnica, então a gente pesquisou muito, fez muito ensaio, testou argilas, testou colorações, modelos de produtos. A gente estruturou também a parte de marketing, de conceituação do produto. Assim como o Bruno, muitas pessoas sonham em abrir o próprio negócio. Mas realizar esse sonho nem sempre é fácil. Não basta uma boa ideia ou um bom produto para se manter no mercado. É preciso fazer um planejamento financeiro, entender de gestão, ter uma boa estratégia de marketing e muitas outras questões. E aí, na hora que surgem as dúvidas, uma consultoria pode ajudar. Ajuda que o empresário encontrou na Unesc com o Plano 60 Dias. Um projeto do curso de administração de empresas da universidade que oferece consultoria de graça para micro e pequenos empresários. A parte financeira, a gente tinha tudo de uma forma meio empírica, digamos assim. Faltava profissionalizar um pouco mais. Então a gente planilhou tudo junto com os acadêmicos, até uma planilha que eles forneceram. Inclusive foi a partir dali que a gente teve que tomar decisões importantes, reestruturar o negócio, principalmente com relação à formação do preço de venda. Um outro ponto de caráter muito prático, que ajuda muito no dia a dia, foi a definição da política comercial, que a gente não tinha e a gente definiu com a consultoria. Durante 60 dias, os alunos do curso de administração apoiam, orientam os empresários a fazer a gestão do negócio, num processo de tomada de decisão, num processo de uma mudança no negócio, seja ela qual for. A consultoria é oferecida por acadêmicos da sétima fase do curso de administração. Os alunos se preparam durante um mês para esse trabalho. Os encontros são semanais. Depois de discutir as necessidades das empresas, os consultores e os empresários traçam as metas e as estratégias. O Benoni é formado no curso de administração, mas continua trabalhando no projeto como voluntário. O que a gente quer? A gente quer a prática para gerar o conhecimento. Então todo aquele conhecimento que eu adquiri dentro daqueles quatro anos de graduação, eu consigo transmitir para as pessoas que talvez não tiveram a condição de chegar ao conhecimento que eu tive a oportunidade. E com isso também a gente aprende outros nichos de mercado. Então é muito interessante para ambas as partes. Neste primeiro semestre, 14 empresas participaram do plano 60 dias. A da Verônica foi uma delas. Há pouco mais de um ano, a engenheira civil começou a fazer convites para festas e casamentos. O negócio foi crescendo e a Verônica viu que precisava de uma mãozinha para transformar a conviteria numa microempresa de verdade. Eu não sabia nada sobre administração de empresa e para mim principalmente faltava isso. É uma área que eu gosto muito, a criação, enfim, mas eu não sabia administrar uma empresa que eu criei e estava crescendo a cada dia. Então eu busquei principalmente por causa disso. Em quatro anos e meio, mais de 100 empresas como a da Verônica e a do Bruno receberam consultoria. Mais de 350 alunos participaram do projeto, que tem como objetivo promover a inovação na gestão de micro e pequenas empresas de Criciúma. Esse projeto se diferencia de uma consultoria tradicional, por ser uma consultoria acadêmica, justamente porque na consultoria acadêmica o empresário vem para a universidade para trocar o conhecimento. Ele vem trazer o conhecimento acumulado no dia a dia e o aluno aquele conhecimento acumulado em sala de aula. Uma troca de experiências que dá resultados e ajuda a promover o desenvolvimento da região. Eu diria que é um instigar, assim, é um instigar a pensar, a sair da caixa, a pensar diferente, em considerar coisas que não são consideradas. Legenda Adriana Zanotto